Crimes contra a vida na região. No Vale do Mucuri, um adolescente foi apreendido suspeito de cometer ato infracional análogo ao crime de homicídio. Vai ser na porta de escola? Parece que a turma tá com o uniforme de escola, não? Gente, gente. Meu pai, segundo a polícia, essa é a vítima, né? A família reclama que o suspeito era vítima de bullying, ameaças e agressões fora da escola. Esse trem é o trem que foi usado? O que é isso, o diretor? Hã? Como chama o nome? Garfo do capeta? Garfo Wolverine? É o nome desse trem do inferno aí? Garra do Wolverine? Cruz, credo. Ô, Fantônio, que maldade é essa aí, Fantônio? Muito bem, Nicomédias. Esse ato infracional análogo ao crime de homicídio aconteceu na tarde de ontem, envolvendo dois estudantes de uma mesma escola. São dois adolescentes. O suspeito tem 16 anos. A vítima completou 15 anos ontem. Veja bem, morreu no dia do aniversário de 15 anos. E essa situação aconteceu na escola estadual em Teoflotone. Ela, o fato, né? Esse confronto entre os dois estudantes aconteceu a cerca de 100 metros da escola. E, segundo informações, motivado por conta da discordância, desavença entre os dois estudantes em função de relacionamento amoroso. Mas tem outros aspectos. O sargento Vanderlei Mendes, ele registrou essa ocorrência e traz mais detalhes a respeito. Segundo o menor aí apresentado, né? Autor aí, menor e frato, autor dessa ação aí. Ele tinha um relacionamento com uma menina, que era amiga desse grupo de adolescentes. E, após o rompimento desse relacionamento, ele passou a ser alvo de agressões e ameaças. Mas, inclusive, relatou que já foi agredido na pracinha, nas proximidades ali do São Jacinto. E que ele passou a utilizar, a levar esse objeto para se defender. E que hoje eles tentaram agredi-lo. E ele, para se defender, ele desferiu esse golpe aí, atingindo a vítima aí na altura do abdômen, do lado esquerdo. E, em decorrência desse golpe, né? Veio haver aí a exposição aí do intestino da vítima. A princípio, não há registro de passagens das partes, não. A vítima, ela é moradora ali da Zona Norte, né? Da área do São Jacinto mesmo. E o menor infrator aí, praticante aí do ato infracional. Ele, segundo eles aqui, ele é oriundo, né? Lá do distrito de Brejão. E está morando aqui agora há pouco tempo na cidade para poder estar estudando. Muito bem, Enico Amédio. Você me perguntou a respeito do dispositivo utilizado. Essa arma de fabricação caseira, que, segundo informações da polícia, foi produzida pelo adolescente suspeito. Porque ele se sentia intimidado, ameaçado. E nós tivemos acesso a uma pessoa, a namorada dele, de 20 anos, que ela não quis se identificar. Mas ela confirmou que o adolescente suspeito de ter praticado o ato infracional, anaro, com homicídio, ele vinha sendo ameaçado, coagido, cercado no meio da rua. Teve os seus objetos escolares, inclusive, danificados. A gente ouviu o que ela confirma dessa versão. Começaram na escola a implicar com ele. Quebraram os materiais dele, para implicar caneta, lápis, tudo. Tudo que ele tinha. Você não rasgou o caderno, porque não estava dentro da mochila. Aí chegou o sobrinho dele, chegou nele, chamando, falando que tinha rasgado, quebrado os materiais dele. Ele foi ver. Daí a briga começou. Depois disso, aconteceu na pracinha. Juntaram sete a oito meninos para bater nele na pracinha. Não bateu, pelo fato do sobrinho dele sair correndo e chamar os familiares dele. Chegamos a tempo de impedir. Depois disso, infelizmente, hoje aconteceu o que aconteceu na escola. Porque juntaram mais de dez meninos para pegar ele. E o que ele fez foi por legítima defesa. A vítima estava armada e derrubou ele no chão, segundo ele, derrubou ele para furar. Só que, ao invés dele furar, ele foi mais rápido e perfurou. Porque foi na legítima defesa. O que foi colocado pela namorada do adolescente suspeito? Sobre a questão do bullying, a coação, as ameaças, as tentativas de ataque a ele, para a Secretaria de Estado de Educação. Estamos aguardando a resposta. Mas, logo mais, do MG Record, nós vamos repercutir esse caso e trazer outras informações de comédios. E, Fantônio, logo mais, você traz o material completo aí com o Saulo Bernardo, do MG Record, 6,55. Me fugiu, Fantônio, você mencionou alguma coisa sobre o nome desse instrumento aí. Parece que são três, como se fossem três facas enroladas ali com alguma coisa, né? Para servir de apoio para a mão. Ou algumas... Como que é o nome? Sabe o quê, Fantônio? Na hora que você falou, eu dispersei aqui. Nicomédia, esse objeto foi classificado como uma arma branca, mas é uma faca com três lâminas numa ponta de um lado. Uma faca com três lâminas ou um punho emborrachado. E a outra ponta, se a gente observar bem, umas pontas metálicas semelhantes a pregos, mas muito pontiagudas. Nicomédia, eu tive a oportunidade de manusear esse objeto e ver que essas pontas da outra extremidade, oposta às três lâminas, Essas pontas são muito pontiagudas e esse objeto, segundo informações da polícia, confirmado junto ao próprio adolescente, foi fabricado por ele porque ele se sentia ameaçado, ele se sentia coagido. E aí ele pegou e fabricou esse objeto em casa, Nicomédia. Onde fica o ponto ali, né? Da empunhadura ali de borracha, é porque faz esse movimento de frente e trás, né? De qualquer forma que você golpear, acerta a presa, né? A vítima, o adversário, sei lá qual o nome que se usa, né? Qualquer que seja o nome. Os meninos estavam falando aqui de Garda e Wolverine, porque lembra, né? Os ganchos lembram aí a personagem aí, né? Das telas, né? Olha, é de lamentar, viu? É de se lamentar porque, primeiro, que é na porta de uma escola, né, gente? A minha época tinha briga na porta de escola, eu não vou aqui dizer pra você que na nossa época era mil maravilhas, mas eu me lembro que na nossa época o sujeito dava um soco no outro, um bicudo, e no outro dia tava brincando de bola junto, né? É? Hoje não. Agora, o Fantônio falou aqui, né? Tem alguém que testemunha, que fala que tinha bullying, essas coisas, tudo isso, gente, não cabe a nós aqui. O Fantônio traz a informação, a gente ouve as pessoas, porque tá ali na cena, é obrigação do Fantônio ouvir, né? Pra compor esse cabedal de reportagem, mas no final das contas vai ser um inquérito, é o delegado que vai chamar, o que é que você ouviu? O que é que você sabe? Deve ser que tem outras imagens de segurança que vão corroborar também, e por aí vai, né? Meu Deus! Meu Deus! Ô Fantônio, eu tenho estado preocupado com o teu Flotone, mas eu converso com você depois sobre isso. Eu converso com você depois sobre isso. Eu tô preocupado com o teu Flotone. Depois eu falo contigo, ainda hoje, ainda hoje.